Música Manera Azul representando a GBFT Jonathan Oliveira Música E o seu adversário no corner vermelho da equipe Gotham Fight Club, Luiz Flávio Música E o meu irmão diz prazer, o que me faz sentir pra você Música 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 Agora, passa ele, leva ele, passa a bola, passa a bola, passa a bola, passa a bola. Man, não é? Mano, passa, nossa, passa a bola. Primeiro Novit아�fa, tudo mesmo? E na ponta dele, é uma espécie de chacau! Manda a cara, manda a cara! Fiquei! Não teme! Não teme! Acaçou aqui na rua! Acaçou lá! Em alta! Fiquei! 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 Aparce na porta! Estamos encarando a uma vez! Fiquei! 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 Fala de volta! Vem, vem, vem joguinho aqui, que fazer! Fala de volta! 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 O que que a gente tem? Então o que que a gente vai fazer de mesmo? Eu quero essa faca mais. Ele sentiu que é chupando o peito, vai marcar, ele vai marcar, na frente, ele vai dar a mão, O meu presidente vai caçar o amor, o meu mandado, a gente vai ganhar a voz, manda por dentro, vamos embora, vamos lá por na cara dele, ele vai abaixar a cabeça e vai mandar um joelhão, tem que pagar ele, e olha pra mim! Eu vou puxar ele, eu vou puxar ele, eu vou puxar ele, eu vou enxergar ele, eu não quero essa guarda baixa, bate em dois, volta na guarda, olha, tem gente que torna a cabeça dele, e não grita, não grita, não grita, não grita, porque ele não sentiu, ele olhou um pouco atrás, ele é perfeito, ele é perfeito, ele é nosso, ok? Vamos ganhar a peso? Eu senti eu sem nem a força do começo, porque? Depois, então calma, calma, tranquilo, só aquele é o que? Vamos ligar agora! Vamos lá porra! Essa mão dói, essa mão dói! E, iiiiiiiiiii! Não remode de novo, vamos lá para a voz se mata! A voz que se vaga, não se pare, não se pode. Sim, dá praасть no banheiro. Luizão, esse tio amarrou, chope nas costbas da parte! noteber que leva pra a voz, você tempo não se pondem! Uante, matem! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Visão, visão! Cuida-se de base! Bate-se de poder de carpa! Levanta-a-boa embaixo! Bate-a, bora! Bate-a, bora! Música 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 Música